E um menino... E aí o tenho que falar? Não, Tierreme. Ná! E aí, barulho? Tão calibrando... O quê? O traseiro do carro tá durinho. Isso significa? Tá na no jeito, pra chamar, no pobre minho. Aí, você já fez abertura pra galera ou você tá fazendo as horas? Eu não fiz abertura nem, Nem sei se eu quero isso Tem que ir embora pra casa? Vai, tô com muito medo Tem que deixar eu fazer um sozinho É, daí a gente vê Daí que eu não vou mesmo Primeiro, rapaziada, como é que é? Vocês estão de boa, mano? Se liga no vídeo de hoje Isso foi uma decisão da galera Que segue lá no Instagram, mano Então eu quero agradecer geral que tá inscrito aqui no canal Eu acompanho lá no Instagram Tá aqui minha esposa E por acaso tá o Léo aqui atrás Meu sobrinho, Alice, minha sobrinha E nós vamos fazer um vídeo Que foi comentado no Instagram e deu certo Ela topou Topou? Não sei, não Cavalo de pau Pra nós comemorar os 200 mil inscritos, galera Vai ter o sorteio do capacete Mas nós decidimos fazer o cavalo de pau Porque a galera pediu bastante Dá um grau, foi ela Tá chovendo, vamos fazer outro dia Mas a chuva é bom que escorrega A galera falou, dá um grau, só um E, mano Mas não adianta Ela não topa Não dá pra ir moto Aí o cavalo de pau é um pouco mais seguro E aqui, ó Nós estamos num deserto É onde eu treino É um condomínio abandonado Não passa ninguém Não tem uma alma aqui, mano Então não vai ter problema nenhum A gente fazer aqui, mano Aqui não tem trânsito nenhum, ó Pode ver que não tem nada Dá pra ir? Será que é a cara de choro, velho? Tem que ir? Eu tô com medo Eu já tenho medo Tenho muito medo Eu tô fazendo porque... Eu vou ligar o compró Porque o pessoal tá pedindo Fala com a turma aí Que eu vou ligar o compró lá Não fala nada Eu vou desligar Mas o que, Léo? Fala aí, pessoal Como é que é a tia? Ai, doé A tia tem medo? Tem medo de tudo Tudo tem medo Tem essa pessoa Parece uma cobra que não faz nada Ela dá um grito É verdade, gente Eu tenho muito medo Eu tenho medo de adrenalina Muito, muito medo Ninguém quer fazer Todo mundo tá com medo Todo mundo tá com medo É, porque você nunca foi, né? Ah, não E por que a gente não quebra esse gelo? Logo e vamos Um só e já era Não, tio, deixa eu descer Não, tio, deixa eu descer Não, tio, deixa eu descer Eu não vou fazer, meu Sabe que eu vou fazer sem a atualização, não sei? Eles falaram, não faz Eu não vou fazer Eu posso descer? Eu gravo vocês de fora Não, a tia não vai fazer sem você Então a gente... Não, é sacanagem Perdeu um tempo, então Ah, não quero Vocês caram botando a maior pilha no seu tio Vai, tio, faz o vídeo sim Faz o vídeo Faz o vídeo Eu tinha medroso, eu tinha medroso Agora vocês não querem Vai, Léo Vou mostrar pra turma que nós não temos medo Aí, Vax, você tá acelerando muito Ah! Vou fazer a volta Vou fazer a volta aqui, Vax Presta atenção Devagar, o carro não vira, meu Você tá acelerando muito, Vax Se é assim que vai, não chora Pode deslegar Para! Não! Não quero mais! Não quero! Para! Não! Não quero mais! Não quero! Eu não quero mais! Vai, mano Tirei meu cedo Olha, ó Olha, ó Eu não quero! Tirei meu cedo Olha, ó Olha, olha Olha, olha Tirei meu cedo Que vergonha, gente E aí? Eu não quero Coisa rápido Vai do lado de fora? Eu vou ouvir Você vai do lado de fora? Ai! Vai, eu tô nervosa Então eu não quero Vai dar um problema no seu coração Seu coração é meu Para de gravar aí Léo, quer ir na frente, Léo? É, melhor Léo, grava Vem por aqui, Léo Eu vou O Léo, meu brother O Léo não me abandona Vai, morre Vai devagar Ó, eu tive que dar três com o Léo Para pegar o tempo Da aceleração E do volante E do freio Aí, com você Vai mais devagar Vai só de primeira Vai devagarzinho, tá bom? Como que faz devagarzinho? Sério Eu tenho medo O Léo gostou Vai dar meia só, Léo Ai, meu Deus do céu Ai, eu sinto mesmo Eu sinto Ai, fui salvo Você bate a perna, meu Deus do céu Tá safatiando, você não tá ligado É fró, só olha o carro, velho Ô, Léo, e aí, mano Que sensação que é? Fala aí Olha aqui na câmera Dá um friozinho na barriga, mas De boa De boa? De boa Da primeira vez que eu tô de frente Você gritou Eu grito Vai, Léo Não, te rei, né? Ai, não te rei, né? Eu tô pegando distância Eu nunca fiz nem de frente Eu vou saber fazer de ré Pelo amor de Deus Chama, chama, chama Bola, Léo Bora Para com isso Eu vou prender o seu lá atrás Devagar, devagar, devagar Tá bom, devagar Que medo Foi bem devagarzinho, né? Foi muito devagar, tio Vamos com pressão agora Não, amor Pra finalizar Pra agradecer os inscritos aí Agradecer a galera que tá fortalecendo o Instagram Vamos com pressão Tá com fredeira? Deixa eu ver Você tá de boa Tô, amor Depois eu pago um chocolate com calchô pra você Vai, amiga Vai Ai, que medo Esse foi bem devagarzinho, né, Léo? Segura ali em cima e vai Léo, esse não foi devagarzinho? Ai, esse foi, velho O último que a gente fez foi isso Ó, eu tô indo pra pegar distância Eu passo de lá pra cá Que tanto que bate esse pé, cara Meu Deus do céu Eu tinha que pôr a câmera no chão Pra ver Toca, 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 toca Tô manobrando, Léo Tá vendo, Léo? Tô manobrando, cara Desculpa Esse vai um pouquinho melhor que aquele Por favor Tô manobrando, né, Léo? Não tem pra minha oleia, cara Tô aguentando E aí? Chama? Aí, rapaziada, se liga, mano Minha mulher é muito medrosa Vocês não tá ligado, mano Pra ela entrar nesse carro Fazer essa brincadeira aqui Fala aí, amor Ó Mano, vocês estão sempre com a gente Aqui no canal Lá nos stories do Instagram Vocês tá ligado? Que ele é mó divertido Mas ela topou E é um negocinho de nada Simples Só que ele é muito medrosa, mano Vocês não tá ligado Eu tenho só que agradecer a ela, é claro De ter topado Eu não forcei nada Vocês viram, mano Que ela desistiu Depois ela topou Iota, eu nem faço essas fitas aí com o carro, mano Eu vim aqui só Bagulho de leve mesmo Se não é calibrar o pneu Regular o freio de mão Vim com pressão Dá pra girar Iota, o carro é mó alto Carro baixo, que é da hora Mas eu não manjo isso aí, não Meu negócio é moto Pronto, morda Tchau pra galera Tchau Só assim? É Tchau Se inscreve no canal Deixa Essa é guerreira, mano Vai, Léo Dá um tchau pra galera aqui agora Tchau Só isso? Foi legal E se inscreve no canal E Alice? Tchau, galera Deixa o like de vocês E pode falar mais desafio lá pra ela Mas Que a gente vai ao jeito Bem lembrado, rapaziada Pode mandar desafio Mas se for desafio agressivo assim, mano De adrenalina Acho que ela não vai topar Mas umas trollagens aí Aí é comigo Aí eu analiso com vocês Se vai ou não vai, tá ligado? Pode ser? Vai ficar do lado de fora Filmando você só Arruma sua moto logo Vai, pelo amor de Deus Aí, eu vou preparar a moto logo Pra nós andar Tamo junto Fica ligado no videão Do sorteio do capacete Que eu vou fazer Não sei se depois desse Ou depois Mas já tá em casa os capacetes Vou fazer o vídeo apresentando E vai rolar sorteio no Instagram Abraço Até o próximo vídeo Valeu todo mundo aí Tchau 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 Tchau